Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As oitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Eu tinha uma moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Ah, agora como eu fico nessa cama Ah, agora como eu fico nessa cama Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar um pouco Crescer o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Vamos, vamos Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Crescer o gostoso Vem, vem, vem Ah, agora como eu fico nessa cama Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Crescer o gostoso Oi, gente Bom demais